Música 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 E aí, tá vindo de onde? O curso Pegou lá no Claudio? É, tô pensando em comprar essa aqui É um pouco mais cara, mas é bem melhor Você não é nada bobo, hein? O capacete não tá indo pra algum lugar É, vou dar uma chegada ali na clínica Tentar falar com meu pai Acho que não vai dar pra continuar brigando, né? Pra você entrar num acordo Tá certo Passa lá comigo Aqui do lado Depois te deixo em casa Tudo bem Mas ó, tá devagar, tá? Não sei como é que você dirige esse negócio aí não Com o Claudio eu já me acostumei É isso, pô, sou mó craque Vai, pode deixar, sabe aí Bota o capacete Você vai sem, né? Como é que eu ia saber que eu ia dar carona pra você? Tchau 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 Eu não tô vendo o carro do meu pai por aí, sabe se meu pai já chegou? Eu sei lá quem é seu pai Ah, claro, burrice minha Você me espera aqui ou vai comigo? Ficar aqui nesse sol, você tá maluco Não demora não, tá, companheiro? Não demora não, tá, companheiro? Eu nunca entrei aqui Nem eu Será que o pai do Claudio tá aí? Eu não conheço ele, né? Só de revista Deixa eu perguntar do velho ali Deixa eu perguntar do velho ali Pois não? Oi, eu queria falar com o doutor Cesar, por favor Ele tá numa reunião É só com ele? É, é só com ele sim Então vai ter que esperar Você acha que ele demora? Não, deve tá quase acabando É assunto médico? Não, é particular mesmo Não vai lá, fala com a secretária dele Ah Ele é meu pai Ai, desculpa Não sabia Você quer esperar lá dentro? Não, não, tudo bem Fico por aqui mesmo Só que eu não posso esperar muito tempo Se não der, você me avisa quando ele estiver desocupado? Claro, claro, pode deixar Ah Chique isso aqui, né? Hospital de Grampino é assim Tem que parecer hotel Pra não estressar ninguém